Direct Borrachas, aquele revestimento de parede, que dá um tremendo sucesso e sempre com novidades. Olha só que bacana, lançamento, acabou de sair do forno, são peças que você pode fazer um desenho na parede, né? É isso mesmo, com poucas peças, o nosso modelo Colmeia, você consegue montar um ambiente super sofisticado e o melhor de tudo, você mesmo pode aplicar, fácil, prático e você pode ter na sua casa. Exatamente, olha, são outras cores que você tem também, que são novidades essas cores. O valor? R$8,00 é o preço da peça, gente, é inacreditável, mas é só você tirar o lacre e fazer a fixação direto na parede. É isso que eu ia falar, além deles entregarem frete grátis pra São Paulo, você mesmo instala na sua parede. Então é super tranquilo deixar a sua casa bonita, anote o WhatsApp, é 940118924, acesse o site... directborrachas.com.br Tem também as redes sociais, né? Isso, arroba directborrachas lá no Instagram. Sempre tem lançamento, manda a foto da sua parede, eles fazem aqui um orçamento pra você, você recebe em casa e você mesmo instala, isso é fantástico, não é? Muito fácil, só aqui na Direct Borrachas. Direct Borrachas, esse é o nome pra tirar sua casa linda.